Olá, nós somos os pais da Isabela. Ela estuda no momento no pré 6 da unidade CHAMP, mas já está no colégio desde os dois aninhos. E nós estamos muito felizes com a volta, com o retorno das aulas presenciais, e confiamos plenamente na segurança do colégio, na conduta deles, nos protocolos. Temos total confiança nos profissionais do colégio. E nós optamos por enviar a nossa filha para a aula para a saúde mental dela, pois ela estava em casa, estava começando a ficar deprimida, só a televisão, só videogame, e sentindo a falta dos amiguinhos, das professoras, pois as brincadeiras delas se via que eram... Queria brincar de escola, de dar aula, de desenhar... E assim, eu acho que transforma as crianças. A minha filha se transformou após a volta à escola. Ela é outra criança, está muito mais feliz, muito mais... Nossa, participativa, alegre. Então, é tudo de bom. Eu acho que essa volta foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Tragam seus filhos para a aula. Vamos fazer a nova geração voltar ao que era antes. Muito obrigado a todos.